Sabendo N, o número quântico principal, ou sendo N o número quântico principal, e considerando as transições eletrônicas do hidrogênio, então, detalhe que parece ser uma bobeira, tá? Pessoal, só existe o modelo de transição eletrônica tradicional, que a gente estuda o quântico básico que a gente consegue acessar, só existe para o hidrogênio e para os hidrogenóides. Então, assim, quando ele fala em hidrogênio, ele remete ao átomo de Bohr, beleza? Marca a alternativa correta. Um elétron livre absorve energia quando é incorporado ao íon H⁺ em N igual a 2. Absorve energia? Pessoal, absorver quer dizer que eu estou fazendo um processo forçado. O H⁺ não é tão estável assim, entendeu? Então, na hora que o elétron entra lá, ele acaba forçando, liberando energia, porque ele vai estabilizar o processo, beleza? Então, assim, essa incorporação aí, essa liberação, essa absorção de energia que está estranha, tá? Não tem absorção, tem liberação de energia nesse processo, tá? Então, o elétron entra e há uma liberação de energia. Isso você pode entender como sendo um processo de afinidade eletrônica, tá? E a afinidade eletrônica do íon H⁺, ela é um valor negativo, tá? A afinidade eletrônica não tem valores somente positivos, ao contrário do que se... Somente negativos, ao contrário do que se pensa. Pode ser positiva também, só que nesse caso aqui, ela é negativa. Então, a primeira não pode ser verdadeira, está errada. Está fora. Letra B. Letra B mesmo, né? O comprimento do íon da luz emitida é maior quando o elétron retorna do estado N³ para N¹ do que do N³ para N³. Então, para isso, vamos ter que desenhar para você entender melhor. Ó, tem o núcleo aqui de boa. Tem o estado 1, estado 2 e estado 3, todos estacionários. Eita, agora já era aqui, ó. Pronto, a caneta empolgou. O que que rola? Vou colocar N¹, 2 e N igual a 3. Ele falou que do... O comprimento de onda do 3 para o 1 é maior do que do 3 para o 2. Então, do 3 para o 1 é isso aqui, ó. Do 3 para o 1, eu tenho uma maior energia. Se eu tenho maior energia, eu tenho maior frequência. Maior frequência, menor comprimento de onda. Então, já parece até estranho isso aqui, ó. Porque do 3 para o 2, que é essa transição que ele falou aqui agora, eu tenho uma menor energia, portanto uma menor frequência e, portanto, maior comprimento de onda. Então, desses processos aqui, a transição do 3 para o 2 tem que ter maior comprimento de onda do que a transição do 3 para o 1. E ele falou uma coisa ao contrário aqui. Então, 2. Ele quis na hora de pegar aquele esquema de você trocar, que é muito comum, confundir a questão do comprimento de onda cresce ou decresce, frequência cresce ou decresce. Tem que ter a ver com energia, tá? E se são níveis de energia, o déficit que tem de um para o outro é proporcional a esse nível de energia. Beleza? C. Quando o elétron se desloca do estado n igual a 3 para n igual a 2, a energia absorvida é equivalente... Absorvida? N igual a 3 para o 2 tem aqui uma liberação de fóton. Libere a energia. Não absorve, tá? Então, aqui está fora também. Então, por enquanto, tranquilo. A, B e C estão fora. Só é D ou E. Quando o elétron se desloca do estado n igual a 2 para n igual a 1, o átomo emite energia radiante se for falta de um fóton. Sim. Então, aqui, ó. Quando ele vai do n igual a 2 para o n igual a 1, ou do n igual a 3 para o n igual a 1, ou n igual a 3 para o n igual a 3, qualquer decaimento que vai ter, ele vai emitir aqui uma radiação que vai ter uma frequência específica, né? Que vai ser uma liberação de um quântum. Porque essas diferenças de energia são sempre quantizadas, porque o átomo é quantizado. Então, aqui faz sentido. A D parece a certa. E. Quando a intensidade ou o brilho da radiação incidente em um átomo for suficientemente elevada para qualquer frequência de uma eletromagnética, um elétron sempre sofrerá uma transição, ou seja, uma mudança de nível. Aqui tem dois problemas. Primeiro, intensidade não é energia. E não é frequência. Intensidade é quantidade de fótons incidindo. Mas se esses fótons têm uma frequência baixa, não acontece nada. Então, já está errado. E outra coisa é, para qualquer frequência, é complicado falar isso. Porque ele está falando assim que o átomo, então, é um contínuo. Ele não é quantizado. O que não é verdade. São só frequências específicas associadas a energias específicas que vão corresponder a uma possível transição de elétron de uma camada para outra camada. Então, aí está duplamente errado. Então, a única correta aqui é realmente a letra D, que é um modelo atômico aplicando questões aqui de quantização, que é algo que o Iter e o Imi costumam cobrar com muita frequência. Chique! Tchau! 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 Tchau!